Bem interessante que você entrou nessa aba do curso sobre consultoria. Como funciona o meu trabalho de consultoria? Já por muito tempo eu desenvolvo esse trabalho dentro das empresas. Você contrata um consultor por algumas situações. Uma delas é quando a sua empresa não está alcançando o objetivo e você deseja que ela alcance seu objetivo. Uma segunda alternativa é quando você já tem uma empresa toda redondinha que ela já está a todo vapor e você deseja o que? É crescer agora de maneira um pouco mais sustentável. Uma terceira alternativa que você contrata uma consultoria é quando você observa que ela necessita fazer alguns ajustes, que é a reestruturação. Ou uma quarta é quando você quer implantar uma central de telemarketing. Em todas as opções eu já atuo há bastante tempo. Já trabalhei em vários segmentos e tenho certeza que com o meu know-how eu posso ajudar demais a sua empresa. E para você ter uma ideia melhor de como funciona o nosso trabalho, ele é muito simples. Basta você entrar em contato conosco, explicar, você pode encaminhar um e-mail para isaac.isaquemartins.com.br ou no atendimento.institutoim.com.br falando um pouco das suas reais necessidades. Aí nós vamos entrar em contato com você para apresentar as soluções adequadas. Quais são essas soluções? Tem algumas que eu vou destacar. Primeiro é a consultoria semanal. Essa consultoria semanal eu vou uma vez por semana na sua empresa para a gente criar maneiras e formas de conquistar maiores vendas pelo telefone. Uma segunda opção de consultoria é aquela que eu vou até o seu ambiente, realizamos um trabalho durante uma semana e posteriormente eu faço esse acompanhamento via online nos próximos três meses e depois eu volto para verificar como que foi a aplicação e eliminar alguns gaps. Essa funciona muito, principalmente se você está fora da cidade de São Paulo. Uma terceira forma que nós utilizamos muito aqui no Instituto são as consultorias à distância. É a consultoria online. Mensalmente você vai ter dois encontros exclusivos comigo apresentando todos os dados para que eu possa conduzir qual que é a melhor solução. Ou seja, essas são apenas três das soluções que nós temos de consultoria para você e para a sua empresa. Alguns até me perguntam, Isaac, mas eu trabalho sozinho, trabalho como home office, eu sou um profissional liberal. Mesmo assim, pode ter uma consultoria? Sim. Encaminhe para nós o seu e-mail com um briefing do que você faz e das suas reais necessidades. Tanto eu como a minha equipe vamos analisar qual que é a melhor solução para você. Ter a consultoria do Instituto Isaac Martins na sua empresa vai fazer com que os seus resultados sejam alcançados de uma maneira muito mais rápida e cada vez mais eficaz. Eu aguardo o seu e-mail e até mais.